Fala aí malahawers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui e hoje pessoal trazendo aqui para vocês mais um minigame aqui no servidor do Hypixel e bom pessoal, hoje vamos jogar novamente Farm Hunt porque ele é bastante legal e a gente vai de animal porque de animal tem mais adrenalina, você tem que se esconder, os outros players não podem te achar e pau de cabal, sabe como é que é, então eu optei por animal porque sim, então vamos esperar a partida começar, já vai começar, maravilha, eu sou uma vaca, eu não quero ser uma vaca, eu quero ser um lobo porque o lobo tem mais, não, lobo não, eu vou querer virar uma jaguatirica se tiver a casa por aqui cara, 12, 10 segundos quase, de lasqueira, corre viado não aqui não fodeu, ferrou, ferrou, ferrou ferrou, é só ficar imóvel dá uma flechada no player lasqueira do céu ó, a galinha passou correndo ali, é um player aí desgram calma aí cadê outro player ali tem um ahm aí desgrama ainda bem que eles nem mexeram aqui graças a deus gente, aquela galinha ali é um player, tá aparecendo aliás, não sei é, sabia era um player vamos esperar na primeira ocasião a gente já mete a flecha no player e já sai correndo caramba vem do céu ó bicharada vai morrer tudo cara deixa eu movimentar devagar ok até agora ninguém me encontrou isso que eu não tô tão escondido eu só tô aqui com essa jaguatirica desgraça me encontrou só corre só corre, nego velho a gente quer formar de galinha e desgrama que desgrama só corre formar de porquinho bicho maria mata não mata não mata não tem pra todo mundo adquire o formato de cavalo velho agora ferrou muito agora eu tenho que ficar aqui imóvel eu posso usar isso aqui ir pra uma área segura ai ai desgraça carai caraiba caraiba do céu não 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 e não e não e não e não e não e não jesus jesus maria jose corre viado corre viado corre viado corre viado Nossa, lasqueira Desgrama do céu Você é louco Ih, morri Fodeu Ah, eu virei Player Eu não gosto de virar player Ai, cara Tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando Por que ficou vermelho? Mata galinha Morte a galinha, mata galinha, mata galinha Morte pra galinha Nossa, a galinha corre muito Olha lá Tem player ali Ó, ali, ali, ali A galinha, a galinha, a galinha Opa, passeou, passeou, passeou Passeou a galinha, 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 galinha Pega, 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 pega Mata a galinha Ó, Desgrama Morte a galinha Mata 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 Que eu saio de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Peraí, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, eu acho que tem Aqui, eu acho que tem Aqui, eu acho que eu tenho Não, não tem Opa, por que você tá muito escondido Aqui? Ai, ai O time dos bichos ganharam Matou Ah, mas bom pessoal Esse é o vídeo de hoje Espero de verdade que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa o like Favorito do vídeo Se inscreve no canal Quem não for inscrito Compartilhe suas redes sociais Convide seus amigos Pra conhecer o canal E se inscrever E conhecer os futuros vídeos Que estão por vir E é isso aí pessoal Esse é o vídeo de hoje De verdade Muito obrigado Por terem acompanhado até aqui Um abraço a todos E falou malauers Fui